...entornando o peito de Deus para ser a mãe do Salvador, tornando-se também mãe de todos nós. E como mãe, se deixou do presente, e percebendo por cada um dos seus filhos. E Maria cortava tudo no coração. Maria correu, acreditou e viveu a palavra do Senhor. Ela nos comprou pela mão e nos mostrou o caminho para Jesus. Através dessa luz que é Maria, pedimos a paz mundial e a graça de servirmos o melhor de Deus, para que o mundo seja mais comum e mais fraterno. É bom estar junto, ...entornando o peito de Deus, ...entornando o peito de Deus, ...entornando o peito de Deus. 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 E em mim, eu me abenço com a voz, aliás que Deus me abençoar. E em mim, eu me abenço com a voz, aliás que Deus me abençoar. E em mim, eu me abenço com a voz, aliás que Deus me abençoar. E em mim, eu me abenço com a voz, aliás que Deus me abençoar. E em mim, eu me abenço com a voz, aliás que Deus me abençoar. E em mim, eu me abenço com a voz, aliás que Deus me abençoar. E em mim, eu me abenço com a voz, aliás que Deus me abençoar. E em mim, eu me abenço com a voz, aliás que Deus me abençoar. Amém. Amém. Nossa Senhora, Celestora, a toda hora é o Teu olhar. Teu momento de mente, que na frente, a toda hora é o forçar. Ó Fátima, viaste em qualquer mundo, por que o sombra acordei. Veja onde Deus te leia, e considera o Pai do Teu. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E se derramar, outros vão esquecer, nascer, que irão sofrer, apoiar os seus filhos na vida de uma mutação, todos vai em nome e vai em passão. E se derramar, outros vão esquecer, nascer, que irão sofrer, apoiar os seus filhos na vida de uma mutação, todos vai em nome e 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 vai em nome. E se derramar, os seus filhos na vida de uma mutação, todos vai em nome e 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 vai Quando eu sei que dá a nossa senhora da paz, Olha a palavra de uma unidade, minha glória. Quando eu sou a senhora da minha, Nossa senhora da minha, Nossa senhora da minha, A sua paz, A sua luz, 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 Vigilhá, com a caixa de rio, Cê a batalha de gênero, Com a caixa de rio, Cê a capa de volta, Nosso café de volta, Cê a capa de volta, Nosso café de gênero, Sua irmã Maria, Que esteve para o cantinho, Perdi-me as regras, Passa-me a regra, Sou irmã Maranhão, deixei para trás tudo quietinho, deixei minhas cervezas para receber o Senhor, pedido a minha vida toda a minha vida, para Sou irmã Maranhão, deixei para trás tudo quietinho, pedido toda a minha vida para receber o Senhor, pedido toda a minha vida para receber o Senhor Sou irmã Maranhão, deixei para trás tudo quietinho, pedido toda a minha vida, para receber o Senhor, pedido a minha vida que vem, a meu Cristo e meu irmão, a Cristo e feliz, e me vindo na minha vacaçada, sigo a lei na mão, do nome do coração Sou irmã Maranhão, deixei para trás tudo quietinho, pedido toda a minha vida, para receber o Senhor, pedido mido de Deus Amém. 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 Eu sou Maria das Graças, uma graça de maré, em meio do meu futuro, tenho sonhos, fantasmas, sou orgulho, gosto de tudo, tenho a minha vida na mão, trago o meu amor,